E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando como você parar de receber notificações de dentro do aplicativo Firevox Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, vou estar avançando as configurações aqui do meu dispositivo Logo em seguida aqui dentro vou procurar por app Vou vir até o aplicativo Firevox logo em seguida E aqui dentro do aplicativo vai ter a opção de notificações Aperto em notificações E apenas desativo todas as notificações do aplicativo Firevox aqui no meu dispositivo Sendo uma função muito simples de você estar utilizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica, com mais esse trick aqui dentro do canal E até a próxima família JTEC Phone Aperto em notificações do aplicativo Firevox Aperto em notificações do aplicativo Firevox